Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? Pelo título, então vocês estão vendo, a Helena ainda não nasceu Muita gente que comentou isso, perguntou aí embaixo No último vídeo que eu postei aqui no canal da Petit Box E aí a Helena já nasceu, se você não me acompanha no Instagram Passa a acompanhar, porque lá a gente posta com mais frequência Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Toda descrição do vídeo tem o link do Instagram, do Facebook Passa lá, que aí vocês ficam mais atualizados Porque é mais fácil atualizar vocês por lá Mas ela ainda não nasceu, o barrigão tá aqui enorme Como vocês viram aí na abertura do vídeo E eu vim contar pra vocês como é que anda essa última semana de gravidez Infelizmente, a gripe me pegou E eu tô até um pouco ofegante, não sei se vocês vão ver É lógico que é devido o final da gravidez Mas eu não estava assim até a gripe me pegar Minha garganta tá muito inflamada Meu corpo tá todo dolorido E isso assim, tem me deixado um pouco mais cansada Nesses três últimos dias, tá? Mas nada que venha me preocupar Minha pressão tá ok Os exercícios físicos, muita gente me pergunta Como é que anda a minha alimentação, meu exercício físico na gestação Tá tudo bem O pilates eu fiz até sexta-feira da semana passada Bem antes de engravidar eu já vinha na atividade física E aí eu continuo na esteira Quem me acompanha também no Instagram sabe Quase todo dia eu posto lá Eu fazendo a minha aeróbica Eu faço três quilômetros por dia de manhãzinha cedo E aí eu vario Eu corro, às vezes eu coloco inclinação Vou de mais devagar Mas eu faço por dia, né? 35 minutos, 3 quilômetros mais ou menos E isso tem me deixado um pouco mais ativa E mais revigorada Porque também tem os dois pequenos Pra tomar conta durante o resto do dia, né? Mas enfim A gripe eu já tô me tratando do jeito que eu posso Com muita água, vitamina C O próprio Natale que eu tomo de suplementação E na quarta-feira dessa semana Eu, meu marido, minha mãe A bisa dos meninos A gente foi num nutrólogo aqui de trairia E eu tô muito feliz com isso Porque no começo da gestação Eu fui na nutricionista A doutora Juliana Barros Que eu também já falei dela aqui Ela continua sendo minha nutricionista Mas eu não voltei mais nela Durante esse período E aí eu fui num nutrólogo, né? Que o nutrólogo já é diferente do nutricionista Ele é médico Ele pode passar mais exames Receitar alguns remédios também E aí eu fui E ele tem uma especialização Com um dos médicos mais conhecidos do Brasil Ele faz curso com o doutor Laí Ribeiro Que é um médico que eu muito Assisto os vídeos pela internet dele E fico encantada, né? Com a inteligência daquele homem E aí ele, assim, foi uma visão Que o nutrólogo passou pra gente E pra dar um incentivo a mais Ele vai estar repondo minhas vitaminas Nesse período de, né? Um pouquinho já antes do parto O pós-parto, a amamentação Então ele passou um monte de suplemento Que vai me ajudar muito A tanto desinchar A perder líquido, né? Da gravidez E também facilitar na hora da amamentação E ter mais energia aí durante o dia Isso é muito bom Todos são homeopáticos E tudo acompanhado pelo médico Vou fazer um monte de exame de sangue, né? E vai dar tudo certo Se Deus quiser Então eu tô muito feliz Muito feliz mesmo Muita gente também tem me perguntado Se eu tô com edema nos pés E não Vou mostrar pra vocês aí Meus pés não tão inchando O que acontece muitas vezes É no final do dia Eles ficam um pouco mais vermelhos Um pouco mais Com a circulação um pouco mais pesada Mas nada de inchar De marcar De eu deixar de usar um sapato Porque tá inchado Como foi nas duas gravidez Nada disso na gravidez da Helena, tá? Então é isso Aí a atualização da gravidez O que eu posso dizer pra vocês é essa Meu sono tá tranquilo Sem falta de ar Tirando esses dias aí De garganta muito inflamada Tá tudo bem com a gente Vamos mostrar o que vocês estão querendo ver? Que é os presentinhos do AliExpress Presentinhos não, né? As comprinhas do AliExpress Que chegaram Esse aqui, número 1 Ele é um rosa, um beige Tipo um rosa seco E eu não sei se tá dando pra ver aí Mas ele é meio que brilhoso Bem confortável E a numeração dele Tá dizendo ali De 0 a 6 meses Tá? Que a gente vê assim A numeração De 0 a 6 meses E eu gostei do material Mas eu esperava Algo menos brilhoso Mas tudo bem Ok Gostei Lembrando que todos os links De todos os vendedores De todos os produtos Que eu mostrei aqui Vai tá na descrição Desse vídeo E outra pergunta Que sempre me fazem Nos vídeos do AliExpress Marcela, você já foi taxada? Não Eu nunca fui taxada No AliExpress Ok? O mesmo vendedor Foram esses dois Esse imita um jeans E é muito fofinho Todos são velcro Tá? Pra facilitar E esse aqui É um azul marinho Com poá Azul marinho também Listradinho aqui E tem esse elástico Esse aqui Ela vai tá usando lá Pelo quarto, quinto mês Tá? E são muito lindos O material é excelente Antiderrapante aqui embaixo Gostei demais dessa compra E a gente percebe Que as coisas que chegam da China Não demora de vir de lá pra cá Demora quando chega em Curitiba Pra vir de Curitiba pra cá Pros correios liberar Isso é o que demora Tá? Não é nem a China Mandar pro Brasil É o próprio correio do Brasil Em Curitiba Mandar pro Ceará É Dois, três meses de demora Esse foi o outro sapatinho Que chegou aqui Esse é bem menorzinho Engraçado que a numeração dele É onze aqui E aí você vê na hora da compra A tabela, né? Pra você tá comprando o tamanho Esse aqui com certeza Lá pros dois meses Eu já vou tá podendo usar Posso até usar com meia Se eu colocar uma meia mais grossa Ele tem tipo um elástico aqui, ó Que ajuda pra facilitar E também pra prender mais O pezinho do bebê Esse eu super amei Muito lindo Outra comprinha Que chegou aqui em casa Foram esses dez pares de meia E eu vou tá abrindo um Pra vocês verem Ó, esse do elefantinho A qualidade é excelente Ele é antiderrapante Embaixo O problema é que eu achei Que ele seria bem menor Do que esse tamanho que veio Ele é um pouco menor Que a palma da minha mão Então ele é grande Pra um pé de recém-nascido Porque eu achei Que eu estaria usando Esses dez pares de meia Agora no início E não Eu vou tá usando lá Pelo sétimo Oitavo mês O que vai ajudar Na hora de tá engateando E querendo apoiar Pra ficar em pé Ele é bem grande mesmo Eu já até coloquei Um no pé na Laura Fica aquela meia soquete Aquela meia menorzinha Então cabe no pé da Laura Porque estica Então ele é bem grande Só pra vocês terem ideia Mas a qualidade é excelente E vieram os dez pares Todos assim Com bichinhos na pontinha De roupinha Chegou esse body Aqui as costas do body Tem esse botão de madeira E ele é branquinho assim Com essa estampa Muito linda Bem clássica Ele é número P Tá? E ele tem esses botãozinhos embaixo Muito lindinho também E a outra roupinha que chegou Foi mais um da Carteris Ou imitação da Carteris Porque é tão bem feito Que a gente não sabe dizer Se é original Ou se é imitação É esse body Body Esse body aqui De alcinha Com essas manguinhas É só imitação A Laura querendo entrar Pra participar do vídeo Essa blusa Que vem por cima Com borboleta E o poá E esse shortinho branco Então você pode usar De diversas maneiras Já chegou outros Bem parecidos Por aqui do AliExpress Se você ainda não assistiu Os outros vídeos De comprinhas do AliExpress Eu vou estar deixando aqui Na descrição do vídeo No box de informação Aí você vai lá Acessa E vê tudo Tá bom? Então É isso Estamos muito felizes Se a Helena não chegar Daqui a nove dias Será feita a cesárea Porque eu posso esperar É mais tranquilo É mais seguro Eu esperar até as quarenta semanas Porque eu já tenho Duas cesáreas anteriores E isso eu já ouvi Desde a minha outra médica Da Laura Quando eu tentei Muito parto humanizado Então dessa vez Eu estou mais tranquila Estou tentando ela vir E no tempo dela Se chega às quarenta semanas Que eu sempre completo semanas Aos domingos Então quarenta semanas Eu faço no dia dois de julho Que é exatamente O dia do aniversário da Laura Dia dois de julho E a Laura completa dois anos Aí eu vou pro hospital E a Helena nasce também Então é isso Tá tudo bem com a gente Graças a Deus Um grande beijo pra vocês E até o próximo Tchau, tchau Tchau Tchau